Aqui? Aqui? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Manual de Sobrevivência. Hoje, nesse projeto da UFSM, que leva a produção do pequeno agricultor direto para a comunidade de Santa Maria. E nesse episódio, tu vai conhecer alguns produtos diferentões vendidos aqui na Polifeira do Agricultor. Por ser um projeto da Universidade, a Polifeira é beneficiada pelas ações de pesquisa e extensão. Um dos alimentos que tu encontra aqui é o arroz sem defensivos, produzido pelo grupo de pesquisa em arroz irrigado da UFSM e por agricultores da feira. O diferencial desses produtos é que eles não possuem químicos. Os famosos agrotóxicos, sabe? A produção deles é realizada a partir de insumos biológicos. Ele tem uma aceitação muito boa, o pessoal procura bastante, justamente por ser livre de defensivos. E é um arroz que é consumido praticamente no dia a dia, né? Nas pessoas e também em relação ao valor dele, porque ele tem um custo bem, um valor, né? Para as pessoas comprarem bem acessível, comparado com os outros arroz que são orgânicos. Então, a procura do pessoal também é por isso, a questão do valor, né? Além disso, são vários os tipos de arroz que tu pode escolher. Entre eles, o mix de grãos integrais, o rubi e o cateto polido. A gente sabe que os tipos de batata são super comuns. É por isso que a proposta desses produtores é um pouco diferente. Aqui na Polifeira, tu pode encontrar chips de mandioca, como esse aqui, ou até de banana e batata doce. Quando tu tá passando por aqui e tá com aquela fome, pode ir nessa dica que ela é certeira. As comidas tradicionais da Venezuela, que o Max e a Nayabel vendem na feira. Mas, Max, me conta, como é que surgiu a ideia de vender esses produtos originais da Venezuela aqui na Polifeira do Agricultor? Bom, pra começar, gente, nós somos estudantes daqui da UFSM, da pós-graduação. E começamos fazendo um experimento com os amigos, dando pra eles provarem as comidas na nossa casa, né? E daí surgiu aquela ideia de, né? Por que vocês não colocam isso pra vender? Começamos vendendo em casa, desde a nossa casa, por teleentregas. Depois fomos pra o feirão colonial. E depois surgiu um edital da Polifeira, onde os estudantes poderiam entrar. E aí a gente entrou também por edital. Eu acho que a comida é diferente, né? Tanto Santa Maria como o Brasil, eu acho que a nossa comida é pouco conhecida. Então, quem prova leva uma impressão diferente, porque a base dos nossos produtos é milho. Então, chama muito a atenção que a massa é farinha de milho, não leva trigo. E é um pouquinho diferente, Tito. É uma variedade diferente. Outra iniciativa legal que tu pode conhecer aqui na Polifeira é o projeto Sabor e Saúde da Mata Atlântica. Que, através de várias atividades, promove a preservação de árvores frutíferas nativas. Professora Suzane, você pode contar um pouco mais pra gente sobre o projeto? Com certeza. O projeto já tem três anos, né? De início, ele é um projeto subsidiado pelo Geoparques Quarta Colônia, né? Aspirante Unesco. Então, o nosso projeto, ele teve um primeiro ano inicial, pensando, elaborando receitas, né? Que nós chamamos de ecogastronomia. Que são inserindo as frutas nativas na Mata Atlântica. E usando a identidade territorial da Quarta Colônia. Então, associamos cucas, sucos, geleias a frutas como uvaia, pitanga, goiaba serrana, mamoeiro do mato. Frutas que, atualmente, a sociedade desconhece. São frutas negligenciadas. E que a gente tem em mente que, a partir do momento que elas sejam apreciadas pelo consumidor em produtos, pelo sabor e pelas suas propriedades bioativas, porque são frutas que têm uma riqueza enorme de bioativos, como antioxidantes, anticarcinogênicos, né? Que a literatura científica já estuda, já comprova. A gente acredita que a saúde e o sabor, quando o consumidor conhece essa informação, experimenta, cria uma memória afetiva sobre esse sabor, que o consumidor passa a valorizar a floresta em pé da Mata Atlântica, né? O agricultor, o feirante, a agroindústria, que, a partir do momento, percebe que tem um público consumidor, o que ele vai fazer? Ele vai preservar. Vai preservar esses fragmentos de mata nativa, ou até ampliar por meio de pomares de frutíferas nativas. Tá bom, eu sei que o vídeo já deu bastante água na boca, então vem para a Polifeira conhecer esses e outros produtos. O projeto acontece nas terças de manhã, na Avenida Roraima, e nas quintas da tarde, aqui no Largo do Planetário. Esse episódio do Manual de Sobrevivência está chegando ao fim, e eu vou aproveitar que estou por aqui e fazer o meu lanchinho da tarde. Até mais, pessoal! E aí Bata no... Bata no... Bata no...